A licitação do transporte de universitários para o ano de dois mil e dezoito está em estudo em Arcos. De acordo com a Prefeitura, o serviço é oferecido a cerca de setecentos estudantes que frequentam faculdades em Divinópolis, Formiga, Bom Despacho e Iguatama. No entanto, até março, nenhuma empresa havia preenchido os requisitos legais exigidos para atender o município. Segundo o executivo, setenta por cento do custeio do transporte é feito pelo município. Os outros trinta por cento são divididos entre os universitários. Para manter o atendimento, um decreto foi assinado pelo prefeito, o que permitiu a prestação temporária do serviço até que a licitação ocorra. A Prefeitura informou que paga dois reais e cinquenta e nove centavos por quilômetro rodado. Em fevereiro, o primeiro processo licitatório terminou sem que as empresas concorrentes preenchessem todas as exigências do edital. Para evitar que os alunos ficassem sem transporte, foi assinado o decreto. A partir deste documento, a administração teve a possibilidade de escolher o prestador, o prestador de serviço entre os que participaram da licitação. O critério adotado foi o menor preço. A princípio, a cooperativa de transportes urbano e rural limitada, Copertur, de Teoflotone, no Vale do Mucuri, foi escolhida e começou a atender os universitários no dia primeiro de março. Contudo, no terceiro dia, a cooperativa desistiu do acordo. O executivo informou que já notificou o grupo. Até que o problema seja solucionado, a empresa que ofereceu a segunda melhor proposta passou a fazer o transporte dos estudantes. A expectativa da Prefeitura é que a nova licitação seja feita ainda no primeiro semestre.